A caloteira está de volta, aquela vendedorinha vai passar aqui hoje e eu vou comprar algumas roupinhas fiadas na mão dela e ela nem vai ver a cor do dinheiro porque eu não vou pagá-la, a coitada Olha lá se não é ela, ô vendedora vem aqui que eu quero comprar umas roupinhas Olha o meu cliente, ô cliente, mulher, já tá indo, calma aí gozada Vou pegar aqui as roupas dentro do meu carro Olá mulher, vamos olhar essas roupas Qual o tipo de roupas que você tem, qual a importação delas, eu quero saber de tudo A importação da China, tudo é importado Nossa, achei elas lindas, acho que eu vou querer todas Você parcela em quantas vezes mesmo? Três Em três meses, nossa, eu vou pegar todas, tá? Aí eu tipo pago, tá mulher? Tá Agora mulher, eu tenho que ir ali e agora eu vou me despedir de você, tá? Que eu vou experimentar as roupas Beijinho, tá? Tchau Tchau mulher, tchau A piranha nem imagina que eu tô dando calote nela Ai, coitada Nossa, aquela brinavidez doura que eu tô devendo ela Eu vou ter que arrumar uma desculpinha pra ela urgente Ai meu Deus Olá mulher Olá mulher, como vai? Eu vim receber meus pagamentos no vinho que já faz um mês Mulher, que pagamento, mulher Eu tô te devendo, quem é tu mesma? Eu não lembro não, minha irmã Eu sou a vendedora Vendedora? Ô mulher, eu acho que eu não lembro de tu Não, mulher, eu tenho Alzheimer, tá? Minha filha Então Não lembro de tu não Você tem que pagar, você tem que me pagar Senão eu vou chamar a polícia Mulher, mulher, eu lembrei, eu vou ali, tá? Eu vou ali em casa buscar teu dinheiro Já volto, tá? Pera aí, já vou pegar teu pagamento, tá? Tchau Tchau Ô minha irmã Vada da minha porta que eu não te devo não Tu quer levar a lambada, mas essa cara é tua Não sou a viz, você quer? Sou a viz, não vai ter Pera aí Vou esperar Porque você vai apanhar, apanhadinha Ela se acha barraqueira, né? Mas ela esquece que eu sou barraqueira E que ela eu tenho ao mesmo tempo E muitas outras coisas Ela vem pra ela ver Ela vem se pagar de louca aqui no meu terreno Que ela vai apanhar Olá mulher Voltei aqui pra minha corrente Tô abadinha Nossa, eu nunca percebi que você era anã, minha filha Rala a boca, sua gigante Ai, obrigada, cachorra Ravaldei, sua prostituta Excomungada Ai, 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 ai Camundonga Oi, camundonga Galinha Ai, obrigada Eu vou ajudar o dinheiro Eu vou soltar as coisas no mês de sua casa se você não me dá meu dinheiro Eu quero ver se você tem coragem, minha filha Taca Eu tenho Eu vou dar as coisas no mês de sua casa se você não me dá meu dinheiro Eu não acredito que você fez isso Sua piranha Sua piranha Eu não vou te pagar Sai da frente da minha casa Você não entendeu? Tô malucona, piranha Essa pessoa que vai me acordar Aquele dinheiro Aquele dinheiro você não vai ver não E eu quero que você saia da frente da minha casa agora Porque eu não te devo Não comprei nada de você, entendeu? Então tu pode ir na frente da minha porta Porque eu não te devo Sai daqui da minha porta, sua vagabunda Eu não falei que eu era caloteira Eu até herdei o carro dela Piranha, eu penso que vai ficar assim Eu penso que vai ficar com o meu carro também Ela penso Coitadinha Ela nem sabe o que eu vou fazer Ai, ai, ai Esse carro é falso Eu roubei aquele carro Ela não sabe que eu sou uma bandida